Bom dia, gente! Sou a doutora Aline Gomes, fisioterapeuta de Fortalecerá. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre a fisioterapia nas lesões por queimadura, né? Os fisioterapeutas dermatofuncionais que trabalham com pacientes queimados e também fisioterapeuta especialista em atendimentos hospitalares, né? Bom, gente, atualmente, uma das maiores preocupações no âmbito de saúde no mundo, certo? É a lesão que ocorre por resultado das queimaduras, certo? Ou lesão térmica da pele. As lesões por queimaduras são um dos principais problemas de saúde no mundo, industrializado principalmente, certo? Recentemente, avanços médicos reduzem significativamente o número de mortos por lesões causadas por queimadura. O melhor prognóstico e a capacidade de funcionar dos pacientes que sobrevivem às lesões por queimadura e sua taxa de sobrevivência prosperam anualmente, graças a melhoras das técnicas clínicas, cirúrgicas e reabilitativas, certo? E a continuidade de pesquisas sobre o tratamento e cuidado dos pacientes por lesões de queimadura. Procura-se descrever a natureza das contraturas em seguida à lesão por queimadura e o tratamento de reabilitação dessas perturbações, identificando o papel do fisioterapeuta na equipe de tratamento do paciente de lesões por queimadura. As lesões por queimadura, embora o prognóstico e a expectativa de vida dos indivíduos com lesões por queimadura tenham melhorado muito nos últimos anos, e epidemiologicamente das queimaduras que permanecem basicamente a mesma, certo? A incidência grande é em crianças com 1 a 5 anos de idade, devido primariamente às queimaduras são por líquidos, certo? A causa primária das lesões por queimadura em adolescentes e adultos deve a acidentes com líquidos inflamáveis e homens entre as idades de 17 e 30 anos, que apresenta a mais elevada incidência de lesões, certo? Como incêndios que ocorrem em casas, são responsáveis por menos de 5% das admissões hospitalar para lesões por queimadura, mas respondem por perto de 45% dos mortos. A maioria destas deve ser a fumaça e outras por lesões por inalações. As considerações fisiopatológicas básicas na lesão por queimadura é a destruição da integridade capilar e vascular, o que resulta na formação de edema com culminantemente perda do fluxo intravascular, rico em proteína para o espaço intercelular, a destruição da integridade vascular e a formação e edema na área da queimadura, bem como nos tecidos adjacentes. Uma das maiores preocupações do fisioterapeuta é a imobilização ocorrente da parte lesionada por parte do paciente para impedir o movimento por causa da dor, certo? Isso resulta em uma acumulação ainda maior do edema na região, bem como a rigidez na articulação e a imobilidade dos tendões, músculos existentes na região queimada. A partir do exausto rico em proteína, exudato rico em proteína, haverá tentativa de formação de fibra de colágeno e de sua organização em aderência e irão limitar ainda a amplitude de movimento e a mobilização de tecidos envolvidos, caso não seja implementado ativamente a intervenção do fisioterapeuta. As lesões por queimadura são classificadas tanto pela profundidade quanto pelo grau de espessura no tecido destruído. Na queimadura de primeiro grau, o traumatismo e a lesão celular ocorrem apenas na parte externa, certo? Da epidemia, devido à natureza avascular da epiderme externa. Não ocorre sangramento, haverá uma reação eritematosa devido à hereditação da derme, se o adjacente, mas não há lesão ao tecido dérmico. As queimaduras de segundo grau da superfície são lesões que ocorrem através da epiderme e até camadas superiores da derme. A camada da epiderme é completamente destruída, mas a camada dérmica sofre apenas lesões leve ou moderada. Na queimadura de segundo grau profundo, envolve a destruição da epiderme e uma grave lesão também na camada dérmica, certo? A maioria das terminações nervosas, como folículos, piloso, glândulas sudorípedas, serão lesionadas, com destruição da maioria da derme. A queimadura tem um aspecto vermelho, cor de bronze ou branco, dependendo da profundidade da lesão. Quanto mais profunda a lesão, mais branca ela fica. No caso da queimadura de terceiro grau, todas as camadas epidérmicas e dérmicas estão completamente destruídas. As demais camadas adiposas, subcutânicas, algumas lesões, todo o epitélio de revestimento no local será destruído e destartado devido à profundidade na queimadura. Não haverá região para regeneração de tecido dérmico e epidérmico na área da queimadura de espessura integral. Uma queimadura elétrica de quarto grau envolve completamente a destruição de todos os tecidos, desde a epiderme até o tecido subjacente. Esse tipo de queimadura ocorre normalmente resultado do contato com a eletricidade, certo? Haverá uma ferida de entrada que estará carbonizada e deprimida, onde a eletricidade deixou o corpo. Haverá também uma ferida de saída que normalmente exibe uma bolsa explosiva. Se a corrente for muito forte o suficiente, também ocorrerá fratura de ossos subjacente. Existem duas preocupações principais na determinação e na seriedade e a quantidade de área queimada. A primeira é o percentual da área da superfície corporal total que foi queimada. Ademais, a profundidade das áreas queimadas que precisa ser avaliada. Numa tentativa de permitir uma estimativa mais rápida de percentagem da área da superfície total que foi queimada, a profundidade de grau da área é poláctice e tensão. Desenvolve a regra dos nove. A regra dos nove divide a área da superfície do corpo em segmentos que equivalem a aproximadamente 5% do total. Cada uma das diferentes classificações das queimaduras se apresenta um quadro clínico diferente. Cada uma mudará radicalmente durante o tratamento. Além da quantidade da lesão tissular decorrente diretamente da queimadura do estado metabólico do paciente, suas condições fisiológicas, graus de infecções e foco psicológico irão interagir tendo impacto sobre o estado clínico do paciente, dependendo da extensão da lesão por queimadura da profundidade, da queimadura do seu tipo que haverá lesões secundárias. Ademais, a saúde, a idade psicológica do paciente queimados terão impacto sobre o problema e complicações secundárias decorrente do traumatismo pela queimadura. A probabilidade de ocorrer alguma formação de complicação pulmonar após uma significativa lesão por queimadura e extremamente alta. As complicações pulmonares são numerosas, podendo exceder importante impacto quanto ao sucesso ou fracasso de um programa de reabilitação. Diversos estudos indicaram que há incidência de complicação pulmonares em seguida e a queimadura grave oscila entre 24% até mais de 84% de todos os acidentes com queimadura que a morte devido apenas é por pneumonia por responder por mais de um terço de morte das vítimas por queimadura. Há três complicações primárias de origem pulmonar, doenças restritivas, lesão apinalação, complicações posteriores. Ao longo da hospitalização serão necessários procedimentos da fisioterapia no tóris. As lesões térmicas provocam uma significativa agressão metabólica e catabólica do corpo. As consequências da atividade metabólica e catabólica aumentam em seguida uma queimadura e são uma rápida queda no peso corporal, equilíbrio negativo do nitrogênio, perda do comprometimento dos componentes entre os celulares e um decréscimo nas reservas de energias tão vitais para o processo de cicatrização. A cicatrização das duas camadas da pele ocorre por mecanismos distintos. Bom, questão do tratamento da fisioterapia. Reabilitação do paciente queimado começa no movimento em que o paciente chega no hospital. No momento que o paciente chega no hospital, não no movimento. Sendo um processo sempre mutável, que é modificado diariamente, com trabalho duro e dedicação ao programa de reabilitação. O paciente queimado pode certamente retornar a uma vida produtiva para a maioria dos pacientes à fase difícil e a reabilitação ocorre após o processo de cicatrização das feridas. Após a avaliação inicial, o fisioterapeuta dá início avaliação da capacidade do paciente de movimento certo e medirá a amplitude do movimento disponível do paciente. Durante cada uma das sessões de hidroterapia, é apropriada a necessidade de utilizar de flutuabilidade da água para ajudar a manutenção de amplitude de movimento a cada membro e articulação. A água serve para manter a pele úmida que está no processo de cicatrização. Enquanto o fisioterapeuta trabalha com o paciente, ele precisa monitorar continuamente os sinais clínicos do paciente para que sejam avaliados as respostas cardiovasculares e respiratórias no tratamento. A avaliação da resistência cardiovasculares normalmente não ocorrerá até as feridas que tenham cicatrizado. Enquanto isso ocorre e o paciente for capaz de andar ou exercitar por meio de uma bateria de testes monitorados, as cargas devem ser aumentadas por não mais de uma média de incremento de cada vez. E um período de exercício por carga de trabalho deve ter de 1 a 2 minutos de duração. Certo? A área da mão também requer muita avaliação. Paciente que sofre queimadura nesses órgãos, mãos, dedos, perderão os movimentos e as funções rápidas e precisam, pois seja diariamente avaliado para que seja impedido outras perdas de movimentos. As metas para o tratamento de reabitação e fisioterapia são contingentes com o prognóstico potencial do paciente. O fisioterapeuta tem como meta obter a limpeza da ferida e da queimadura para o desenvolvimento da cicatrização e aplicação de enxerga. Mantém a amplitude de movimento, impedir complicações ou reduzir as contraturas. Cicatrização, impedir complicações pulmonares, promover total dependência na debulação e independência das atividades de vida diária e melhorar a resistência cardiovascular. Bom, gente, eu vou dar uma pausa para dar continuidade na nossa aula. Tchau.